Estamos a partir de agora falando da Semana do Empreendedorismo. Estamos falando na ação da Prefeitura com vários parceiros para valorizar essa gente durante essa semana toda, que ajuda a construir essa comunidade no dia a dia. Francisco Espiandorello está aqui conosco como secretário aqui de desenvolvimento, emprego, renda, enfim, trazendo um pouquinho da importância dessa gente que se une, que trabalha, que quer crescer e não é por nada que Caxias chegou a um nível que está. Carlos, eu queria agradecer muito porque tu estás divulgando a nossa Semana do Empreendedorismo e tem tido muita repercussão. E hoje à noite nós estamos oficialmente abrindo a quarta Semana do Empreendedorismo homenageando empresas de 45 a 105 anos. E nós temos mais 500 empresas que vão ser homenageadas de 15 a 45 anos. Para prestigiar as entidades, nós vamos encaminhar esses prêmios, essa homenagem de Caxias do Sul à Prefeitura, do Prefeito, da Secretaria e todos nós, nós vamos encaminhar em cada sindicato, em cada instituição, em cada entidade, mostrando que nós temos que valorizar o trabalho que elas estão fazendo. Mas o que eu queria comentar na noite de hoje é a longevidade das nossas empresas, a vida que elas têm. Nós temos um dado que a maior longevidade do Estado, 83%, é de Caxias do Sul. E mais do que isso, a importância que nós estamos dando para o empreendedorismo no sentido de mostrar que se hoje nós temos 57 mil e 500 empresas, com 13 mil e 500 autônomos que estão aguardando para se transformar em CNPJs, está nesse exemplo, no exemplo de trabalho, dedicação que essas empresas fizeram para o Caxias do Sul. empresas, entidades, organizações, que demonstram com isso a pujança e, acima de tudo, que aquele pioneirismo de 1875 está aqui presente. A fé e o trabalho. Continua a fé e o trabalho com a qualidade, com a tecnologia, com o conhecimento. Isso nós queremos que todos tenham ciência, que nós possamos divulgar para as entidades e divulgar também, faz isso muito bem nos seus programas, divulgar para o conhecimento do mundo. Ou seja, hoje nós exportamos para todos os países do mundo, temos relações com todo mundo e nos conhecemos pouco aqui. Então, eu creio que essa busca, esse incentivo, esse estímulo que estamos dando, demonstra que o poder público também tem que reconhecer o trabalho, tem que agradecer e tem que dizer um muito obrigado para que continue, mas mais do que isso, para que outras empresas possam atingir esse mesmo patamar. Então, uma noite de festa, uma noite de gala, aqui na Casa da Cultura, onde nós estamos observando que aqueles que realmente se passam as crises, passam por todas as dificuldades, mas que se reinventam a cada dia, eles têm essa possibilidade de êxito completo e mais do que isso, dão uma demonstração daquilo que nós desejamos para a nossa cidade, que a gente quer, né, Carlos? Que ela seja cada vez melhor, que a gente se sinta feliz e que a gente possa contemplar com isso, este grande projeto social, econômico, este projeto cultural, ou seja, a Caxias do Sul, todas as faces, mas a melhor face é a perseverança e o trabalho que essas empresas demonstraram para a Caxias do Sul. Quarta semana do empreendedorismo municipal é a Prefeitura valorizando a comunidade que constrói as famílias, as empresas, todo mundo que vem fazendo e transformando Caxias nessa metrópole que a gente conhece. Com gente de qualidade, com percepção, com valorização de quem trabalha e produz, nós estamos construindo a nossa comunidade.